Olá, estamos começando mais um nosso Viva Bem e hoje nós vamos falar sobre envelhecimento feminino. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 55% dos idosos no Brasil são mulheres. O processo de envelhecimento feminino é motivado por fatores demográficos de saúde, funcionalidade física, bem como culturais e faz então a diferença sobre o modo como nós mulheres enfrentamos esse momento. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje dois convidados, o psicólogo Arine Zibias e o médico-geriatra Rodolfo Schneider do Hospital São Lucas da PUC. Mas antes nós vamos ver a história da nossa musa, da nossa eterna mis na beleza feminina, a nossa Ieda Maria Vargas, durante uma conversa que eu estive com ela lá em Gramado. Ieda Maria Vargas, é um prazer imenso poder conversar um pouquinho contigo. A gente sabe que realmente a gente está usufruindo do teu tempo, mas para nós é precioso isso. A gente poder conversar contigo, tantos anos depois, né? 50 anos depois. 50 anos daquele dia que a gente estava torcendo e ouvindo no rádio, né? É. Realmente, saí Miss Universo. Dá para contar um pouquinho desta sensação de ser chamada entre aquelas meninas todas? Olha aqui, eu tinha 95 candidatas, aí tira 15 e aí de 15 tira 5. 5. O apresentador, aí diz assim, Maria Vargas, do Brasil. Miss Universo, por 1963, é Maria Vargas, o delegado de Brasileiro. Eu fiquei assim, ó. Cadê ela? Aí, sou eu? Olha aqui, ó. Foi uma... Foi uma... Uma grande alegria. Grande alegria. Mas eu não queria concorrer. Não queria concorrer. Olha aqui, ó. Aí, a rainha das piscinas do Rio Grande do Sul. Miss Porto Alegre. Miss Rio Grande do Sul. Miss Brasil. Miss Brasil. E Miss Universo, olha aqui, não estava. E aí, olha aqui, ó. E eu fui andando na passarela e na passarela o meu pai e a minha mãe estavam juntos. E aí, eu bejei o meu pai. Minha boneca, já tinha de vir. Lícia, essa aqui. Pois é? Bonita, não? Bonita. E essa roupa, né? Porque a nossa roupa típica, com essa criatividade para uma mulher usar. Eu quis inaugurar, olha aqui, era o Chiripá. O Chiripá. Primeiro lugar. E não me deram, porque eu já era Miss Universo. Me deram um segundo lugar. De traje típico. E, Edna, já que a gente falou tanto em naturalidade naquela época, as missas eram como elas chegaram até aquele momento de vida. Hoje, elas são preparadas, né? Para serem missas. Quer dizer, bota mais medidas na parte do corpo, tira medidas do outro. Medidas, olha aqui. O que que tu pensa disso? Não é aquela menina. É outra mulher. Olha aqui, é por isso que eles acharam que eu representava muito. Claro. Porque era aquela pessoa que se constituiu até aquele momento. Olha aqui, eu vou morrer assim como eu sou. E muito bonita. Muito. Até o 105, né, Edna? Não deixamos por menos. Não deixamos por menos. 105? Até 105. Ai, que horror. Com certeza. Ai, vai, vai. Chega lá. Chega lá, né? Chega lá. Chega lá. Foi muito, foi muito bom. Muito prazeroso poder conversar com a Ieda Maria Vargas, com essa descontração que a gente conseguiu fazer e introduzir nessa conversa muito franca e com lembranças maravilhosas que todos vocês que estão em casa agora vendo o programa lembram daquele momento que que a gente esperava qual era o nome que ia ser dito ali, porque a gente já estava esperando que a Ieda fosse Miss. Era isso, né, Arines? A gente já esperava que a Ieda fosse Miss. Bah, eu posso te garantir que eu não... Pra mim foi uma surpresa, porque eu não acompanhava muito isso aí na época, entende? Aí foi aquela notícia, tá? A gaúcha foi Miss Universo, mas pra mim foi surpresa. Não esperava. E a questão da beleza. Agora eu ainda brinquei com ela, né? Vamos até o 105. E ela disse, eu vou assim como eu estou, né? Eu quero continuar assim. Esse compromisso de uma Miss Universo de continuar bela. É, eu não sei se ela tem esse compromisso de continuar bela, no caso da Ieda, mas ela parece, pelo que eu tive contato com ela, assim, eu acho que ela está muito bem consigo mesma, que isso é importante. Aceitando esse período. Gente, então ela está num período diferente da vida dela, passou por uma situação de mais grave e mesmo assim ela continua muito bem com ela própria, né? Então existe muito no imaginário da gente associar essa possibilidade de associar a beleza com o que é bom, né? Tanto que muitas vezes a gente diz assim, belos atos, boas ações, é a mesma coisa, né? Então beleza e bom. E eu acho que ela está num momento bom da sua vida. Por isso também, claro, ela também tem uma composição de simetria no corpo e no rosto que favorece muito a questão de ser identificada como beleza. Mas ela leva a vida dela bem. Claro. Ela leva a vida dela. Mas e tem como se preparar para envelhecer? Principalmente no caso das mulheres, que é o nosso foco hoje. Bom, em primeiro lugar o médico vai dizer que é exercício físico, é saúde, beleza é saúde, né? Será que ele vai dizer isso daqui a pouquinho e ele fala? É, é saúde. Mas eu acho que se conhecer é uma coisa importante. A pessoa se conhecer e na medida que se conhece ela sabe, assim, quais são as suas limitações, aí ela vê se ela quer ampliar alguma dessas limitações ou simplesmente conviver com essas limitações, não é? Claro. Então aí depende do que ela quer fazer com o conhecimento que ela tem. Mas o autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento é fundamental. Claro. Doutor, a gente diz que a velhice é feminina, né? Até pelo número de mulheres muito maior que os homens que chegam a um envelhecimento maior, né? A maior longevidade, com mais anos de vida. É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje os estudos mostram que a proporção maior é de mulheres. Então, dois terços dos idosos hoje são mulheres. E isso, claro, que traz uma série de questionamentos, uma série de questões hoje que a gente tem que pensar por que esse fenômeno está acontecendo. Será que isso é uma coisa inerente à mulher? Ou será que existem outros fatores que possam estar levando à maior longevidade feminina? Talvez isso é uma razão para se pensar e também as pesquisas, elas podem nos ajudar também a responder essa questão. Mas nós já temos algumas situações que a gente percebe ao longo da vida de que as mulheres se preparam mais para envelhecer, né? Com o corpo mais sadio. Então, a busca do ginecologista mais cedo, as mulheres normalmente já vão ao médico periodicamente, desde os 20 e poucos anos de idade, se é que eu posso dizer, se eu estou certa mais ou menos na idade que eu observo. E os homens não, doutor. Isso já é um fator de envelhecer bem? Isso é um fator importante e eu diria muito importante, porque a mulher, ela ao longo da sua vida, ela pelo menos acompanha ou deveria acompanhar uma vez ao ano no seu ginecologista. Então, esse médico que a acompanha por muitos anos, ele pode ser o responsável por detectar situações que possivelmente poderiam acarretar algum risco para ela e isso também ajudaria a encaminhá-la, caso seja necessário, a um outro especialista para que ela possa fazer o seu tratamento e, muito importante, a sua prevenção, receber orientações e isso também talvez seja um importante fator que possa responder por essa maior longevidade. Claro, isso depende para a gente ter certeza de muitas outras pesquisas. Mas as pesquisas continuam, né, doutor? Continuam, continuam. Claro que existem muitas pesquisas que inicialmente começaram nas mulheres. Eu vou dar um exemplo bem clássico. A osteoporose é uma situação muito comum e muito associada como uma doença feminina. E hoje cada vez mais se sabe que a osteoporose, ela não é só uma doença feminina, mas ela também é muito comum em homens. Porém, nos homens ela ainda é menos estudada. Certo. E a aceitação desses processos, psiquicamente falando agora, realmente nos dá uma prevenção maior? É, dá e também é. Quando se fala em beleza, a gente tem que considerar que o conceito de beleza muda de época para época, de cultura para cultura. Se pega determinadas tribos lá, o conceito de beleza e os sacrifícios que as mulheres fazem para beleza é bem diferente dos sacrifícios que as mulheres fazem aqui em relação à beleza. Hoje em dia, na minha convivência também com mulheres de terceira idade, eu vejo que as mulheres aceitam, muitas delas aceitam muito bem o seu envelhecimento. Antigamente, a mulher velha ficava mais reduzida ao papel só da avó em casa, fazendo alguma coisa para os netos ou pouca atividade. Hoje em dia, elas saem, participam de grupos de dança, de grupos de convivência, grupos de viagens, tem muito pessoal da terceira idade viajando, grupos de teatro, de canto coral. Então, o fato dela sair e participam desses grupos também, oportunizam muitos concursos de a mais bela avó, a mais bela rainha da terceira idade. E elas adoram participar. E elas aceitam muito bem, porque estão numa nova fase e não querem se comparar com as meninas de 20, 20 e poucos. Elas encontraram um nicho nessa idade, aonde elas encontram um padrão de beleza dessa idade também. Claro. Nós vamos a um pequeno intervalo, ele é muito curto, nós estamos só na metade do programa e a gente volta para continuar falando dessa questão que instiga tanto a todas nós, como é que a gente vai conseguir permanecer cada vez mais parecida com aquilo que a gente quer ser. A gente já volta.